Oi galerinha tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no aeroporto porque eu vou viajar de avião para Tocantins e vou mostrar a minha avó. Gente eu tenho um pânico de avião e se você quer descobrir o que vai acontecer vem comigo. Tá nervosa Niki? Não. Muito? Por que? Eu estou com medo do avião cair. Não vai cair não. Eu assisti o Lost. Assisti o Lost, mas Lost é um filme. Olha que legal a massinha que está saindo para refugiar ela. Por que vai subir assim? Não vai subir assim. Agora lá vamos nós hein? A Nicole está aqui chorando com medo. Não precisa chorar, mas ela está chorando. Ela tem muito medo de viajar de avião. Mas vai ficar tudo bem. A gente deve ter que falar da mesma coisa. A gente vai acelerar. A gente vai falar. A gente vai segurar a mão da mamãe. A gente vai levantar a mesma coisa. A gente tem que fechar a gente. Não pode gritar. Psss. Não pode gritar. A gente vai fizer a mesma coisa. A gente será olhando perdiada. Mas vai passando a cama. Já chegamos, tá chegando, Tocantins? Não, não, não está chegando não. A gente está saindo. Já tá mais tranquila Ah, que bom Tá com enjoo, filho? Cadê essa carrinha? Coloca essa carrinha Agora são nove e dez Já estamos aqui no aeroporto de Brasília E a gente vai dar um tempinho aqui Pra poder embarcar pra Marabá Nosso voo é dez e cinquenta Tá tudo bem agora, Niki? Sim Niki enjoou um pouquinho na viagem, normal, né? Mas agora já tá tudo bem Bom, gente A gente já está indo para o segundo voo E eu estou muito medrosa Estou com muito medo Então tchau Já estamos dentro do avião Saindo de Brasília Com destino a Marabá E aí, Niki? Gente, de novo no avião Vai ser rapidinho Agora vai ser mais rápido O avião vai mais rápido? Não, a viagem vai ser mais curta Por isso vai ser mais rápido Se não, né, gente É dar um grito aqui dentro E qual o nome da moça que trabalha no avião? A S moça A S moça A S moça? Agora vai acelerar Nessa hora que a Niki fica com medo, né, Niki? É Não pode, senão eu vou ficar tremendo Calma, filha É rapidinho Lá vai, hein? Na regulação Estamos próximos à decolagem A barriga se controla A barriga se controla Controla a barriga, hein, Niki? É Começando a acelerar já Lá vai, Niki Agora está dando um pouquinho de turbulência Porque a gente está passando dentro das nuvens Agora você não ficou com medo mais, né, Niki? Perdeu o medo, né? Hã? Aham Agora você não fez cara de medo, não Acho que você agora não tem mais medo de andar de avião É Né? Gente, já chegamos aqui em Marabá Está muito, muito quente Agora a gente vai viajar mais duas horas de carro Agora a gente já está aqui dentro do carro A Niki dormiu, não aguentou Estou cansada A gente saiu cinco e meia da manhã de casa Tirou uma sorequinha boa, né? E a gente está chegando no Rio Araguaia Que divide o estado do Tocantins e do Pará Gente, olha que interessante Eu estou aqui numa balsa E aqui é o Pará E do outro lado do Rio É Tocantins Bom, galerinha Já cheguei aqui em Tocantins Deu tudo certo Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like E se você é novo por aqui e não é inscrito Se inscreva Para não perder nenhuma novidade Clique no sininho para ativar as notificações dos meus vídeos Tchau Um super beijo no coração de cada um de vocês Mua